Olá meus amores, nossa aula de português hoje Hoje nós vamos fazer a leitura do texto João e Maria nas páginas 22 e 23 A tia não colocou aqui porque são muitas coisas, não é tia? Mas é 22 e 23 do que? Do nosso livro de português, tá? Nosso livrinho de português De língua portuguesa, né? Nosso livro de português Tá? Peguem aí por favor Esse livrinho, né? De língua portuguesa Aí nós vamos pegar ele e nós vamos fazer a leitura da páginas 22 e 23 Muitos já conhecem a história que nós vamos ler aqui Que é a historinha do João e Maria Então, aqui no nosso livrinho Essa história está resumida, né? Mas tem o mesmo sentido da história lá do livro de João e Maria Tá? Então peguem aí e abram a página 22 do livro de português Vamos lá, quem não pegou ainda, dá uma pausazinha Para quando voltar, já começar a fazer a leitura juntamente com a tia Mônica, tá bom? Então, João e Maria No meio de uma floresta, há muitos anos Havia dois bondosos irmãozinhos Joãozinho e Maria Viviam numa cabana Eram pobrezinhos e muito amigo de todos os passarinhos Os dois irmãozinhos ouviram a mãe lhes chamar João, Maria João, Maria Vocês têm que levar o almoço do papai Desse modo, os dois saíram pelo caminho Sempre seguidos de perto pelo amigo passarinho No entanto, por precaução, eles soltavam pedrinhas Uma a uma pelo chão Enquanto isso, mais longe, o pai que era lenhador Já cansado, derrubava um pinheiral A golpes de seu machado Os dois irmãozinhos iam caminhando Mas que lhes deu na veneta Afastaram-se das pedrinhas Atrás de uma bomboleta Isso fez com que os dois irmãozinhos Se afastassem do caminho Maria, apavorada, sentou-se e começou a chorar Mas Joãozinho quis continuar De repente, avistaram uma casinha Desse modo, os dois irmãos Prosseguiram Sempre seguidos de perto pelo amigo passarinho Quando chegaram perto da casa Era feito de doces Mas enquanto os dois irmãos comiam Com precaução Surgiu uma bruxa horrenda Com uma vassoura na mão E a bruxa os convidou Para entrar e comer o que quisessem Porém, não podiam destruir O telhado e a casa inteira Mas o passarinho, cheio de susto e horror Voou o célebre A floresta para avisar o lenhador Quando este, já cansado, chegava preocupado Então vamos lá para a página 23 Página 23 Desse modo, os pais ansiosos Seguiram pelo caminho Guiados sempre de perto pelo amigo passarinho Na cabana, a bruxa feia e gabola Puxava Joãozinho para metê-lo na gaiola Porém, Maria era esperta Vejam só a ideia dela Ela tirou a vassoura da velha E saiu correndo com ela A bruxa, de tão danada Rolou que nem uma bola E Jovinho, aproveitando Empurrou-a para a gaiola Mas a bruxa era terrível E assim, com todo o cuidado Passou a mão e alcançou a vassoura pelo carro E a coisa foi engraçada Pois, vejam só Nessa hora, a velha puxava por dentro E os garotos por fora E enquanto a velha gritava A dupla de irmãos cantava E a velha acabou largando E os dois caíram Que trambolhão Porém, sem perda de tempo Correram para o fogão E assim, em poucos instantes As chamas já tremelicavam E enquanto ardia a vassoura Os irmãos cantavam Depois só restaram cinzas A vassoura foi queimada Nesse mesmo instante Quem surge pela estrada Trazidos pelo amigo passarinho Que alegria! Eram seus pais Por fim, soltaram a velha Da gaiolinha Coitada E a bruxa saiu de lá Totalmente transformada E em agradecimento Ela que era uma bondosa mulher Vítima de um bruxo malvado Deu as terras para o velho lenhador Que se tornou daquele dia em diante Um feliz agricultor Então, olha só A história do João e Maria Conta a história De dois irmãos Que eles gostavam muito de ficar Eles eram bem pobrezinhos Eles moravam em uma cabana E eles eram muito pobrezinhos Então, eles não tinham muitos brinquedos E eles gostavam muito de brincar Com os passarinhos Eles gostavam muito de ficar brincando Com as coisas da natureza E eles eram muito amigos dos passarinhos Eram crianças bem obedientes E a mãe da Maria Do Joãozinho Chamou Vem Joãozinho, Maria Vocês tem que levar O almoço do pai de vocês E para levar o almoço Do pai Era muito distante Então, para eles não se perderem Eles iam colocando pedrinhas Pela estrada Mas, olha o que aconteceu Eles avistaram Uma borboleta linda E eles ficaram encantados Com aquela borboleta E se esqueceram Minhas pedrinhas E, olha Foi atrás das borboletas Foi atrás das borboletas Quando eles perceberam Eles estavam perdidos Maria ficou desesperada Começou a chorar E, Joãozinho, não Vamos continuar Vamos continuar caminhando Nós vamos achar Nós vamos encontrar O caminho Para a gente encontrar Nossas pedrinhas Mas, eles não encontraram Encontraram Foi uma casinha E aí, eles foram Se aproximaram da casinha Quando eles chegaram Perto da casinha Tiveram uma surpresa A casinha era toda feita de doces E eles, como eram muito pobrezinhos Ficaram doidinhos lá E começaram a comer os doces Começaram a comer os doces De repente, aparece a bruxa malvada Fazendo-se de boazinha, né Falou Entra para dentro da minha casa Eu vou Vocês podem comer O que vocês quiserem aqui Vocês podem Só não podem comer o telhado E a casa toda Mas o que vocês quiserem comer Vocês podem E eles, inocentes Entraram na casa Mas, porém Tinha um amiguinho Que era o passarinho E o passarinho Foi esperto E falou Olha Eles estão sendo inocentes E voou, voou, voou E foi até o pai Avisar, né Pro pai Que eles tinham se perdido E encontraram essa casa De chocolate E aí O passarinho Foi Levando o pai E os pais Até a casinha Mas, enquanto eles Estavam a caminho Para a casinha Os meninos Que eram bem espertos Perceberam A maldade Da bruxa A bruxa queria Colocar O Joãozinho Na gaiola Mas só que a Maria Foi esperta Arrancou a vassoura dela E aí Foi aquela confusão E Joãozinho Empurrou ela Para dentro Da gaiola E ela puxava a porta E Joãozinho Puxava a porta E ela gritava E Joãozinho Maria cantava Até que conseguiu Arrancar de vez A vassoura E jogou a vassoura E a vassoura Queimou Mas aconteceu Uma coisa Eles colocaram A bruxa Na gaiola E aí Foram voltar Quando eles Estavam voltando Encontrou os pais E os pais Ficaram felizes Da vida E se abraçaram Foi aquela coisa Maravilhosa E aí Eles perceberam Que a bruxa Tinha mudado A bruxa Não era mais bruxa E ela contou Para eles Olha Porque eu tinha Eles Eu tinha Acabaram Que jogaram Um feitiço Em mim Eu fiquei malvada Mas eu sou Uma mulher Muito boa E como ela tinha Muitas terras Ela pegou As terras E como agradecimento Por ter acabado Com o feitiço E ela voltou A ser a velhinha Que ela era Uma mulher boa Aí o que ela fez Em agradecimento Ela deu as terras Para os pais De João e Maria Que hoje em dia Ele não é mais Um lenhador Ele é um agricultor Porque ele cuida Das terras E ele planteia E a partir daí Ele foi Tendo O sustento dele Bom Então essa é a história De João e Maria Que tem aqui No nosso livro Aí Ainda na página Na página 23 Eu quero que vocês Se atendem Bastante Ao vocabulário Porque nós vamos Precisar Do vocabulário Para nós fazermos A nossa Atividade Da página 24 Então se atente Ao vocabulário Então olha aqui O que é Celere Celere É uma pessoa É uma Uma pessoa Ligeira Veloz Quem foi Celere Foi o passarinho Ele voou Veloz Celere Gabola Que se gava Muito Por seus atos Que se acha Ai eu faço Tudo melhor Gabola Horrenda Que horroriza Apavora Alguém que provoca Medo Né É uma pessoa Horrenda Pinheiral É um conjunto De pinheiros Que cobre uma área Ou seja É uma plantação Cheia de pinheiros Tá Ai é um Pinheiral Que era onde Ele trabalhava Né Ele ia lá Com o seu machado É cortar os pinheiros Precaução Quando você tem Cuidado Cautela Né Você vai Com cuidado De mansinho Tem que ter cautela Trambolhão Ato de cair Aos trancos Ou rolando Queda que produz Estrondo Então Trambolhão Uma queda Que você cai Se a Tia Mônica Cai Isso aqui Ia fazer um barulhão Né Tem uma queda Que você cai E sai rolando É um trambolhão Tremelicavam Tremelicavam Tremiam de frio Susto Ou medo Estremeciam Né Ficavam Tremelicando E veneta Impulso Vontade Tá Agora a Tia Mônica Vai dar uma pausazinha Pra eu Passar as atividades Relacionadas Tá Depois que a gente Fez a leitura A Tia vai explicar As páginas Que eu quero que vocês Façam aí Que é a página Vinte e quatro E vinte e cinco Que nós iremos fazer A correção Na próxima aula Tá Mas é pra vocês Fazerem aí Agora Por quê? Porque é Conta como A hora A aula Né Então vocês precisam De realizar Essas atividades Eu já expliquei Que isso daqui Vai Quando vocês voltarem A Tia Mônica Vai dar um visto E isso vai ser Reconhecido Como Que vocês estão Fazendo a aula Tá bom? Então por isso Isso daí É importantíssimo Vocês estarem fazendo Tá? A Tia vai dar a pausa Pra Anotar As páginas Que vocês irão fazer E explicá-las também Tá? Então voltando aqui Vocês vão Continuar no livro Né? De português Só que agora As páginas 24 e 25 A atividade relacionada Ao textinho João e Maria Tá? Eu vou explicar A página 24 Na página 24 Já tá dizendo Pra vocês Estudo Do vocabulário Então eu vou Então eu vou Precisar Olhar lá Na página 23 Pra me auxiliar Pra eu responder A questão de Número 1 Tá bom? A questão de Número 1 Leia o significado E descubra as palavras E preencha A cruzadinha Que é Veloz e ligeiro Aí você vai lá No vocabulário E vê qual é a palavrinha Que vai Completar Número 1 Que Horroriza E apavora Vai ser o Número 2 Tremiam De frio Susto Medo E Estremeciam O que que é isso? Você vai lá No vocabulário Vai olhar O que que é? Número 4 Cuidado Cautela Aí eu vou Olhar lá No vocabulário 5 Que é Que se gaba Por seus atos Aí você vai olhar Impulso Vontade É a número 6 Então são 6 palavrinhas No nosso vocabulário Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Então tem 6 dessas aqui Que você vai completar A cruzadinha aí Tá? Na questão de número 2 Associe a imagem Ao seu respectivo nome O que que é pinheiral? O que que é trambolhão? Então você vai observar O que que é trambolhão? É uma queda, né? O que que é pinheiral? É um conjunto de pinheiros Então já tá bem Esclarecidinho aí A página 24 Aí nós vamos pra página 25 Que é o estudo Do texto Então o estudo do texto Lá na página 25 Nós já estamos na página 25 já A tia já vai explicar A página 25 pra vocês Tá bom? Então a primeira pergunta Onde Joãozinho e Maria moravam? Eles moravam em que lugar? Teve dúvida? Volta lá no textinho O que a mãe de Joãozinho e Maria Queria com eles Quando o Ego chamou? Ele chamou João, Maria Venham cá O que que ela queria com eles? Número 3 Qual era a profissão do pai das crianças? Então antes dele ganhar as terras Qual era a profissão dele? Número 4 Durante o caminho até o pai Quem seguia os irmãozinhos? Quem ia com eles? Quem acompanhava as crianças Quando eles estavam indo lá Levar o angosto do pai? Quem é que acompanhava? Número 5 Com o que os irmãos Se distraíram a ponto de se De desviar o caminho? O que que eles avistaram? Que fez eles Ficarem deslumbrados E se perder pelo caminho? O que que eles viram? Será que foi a borboleta? Será que foi a casinha? O que que eles viram primeiro? O que que eles viram primeiro Que fez eles se distrairem E se perder pelo caminho? Tá? Número 6 Marcas alternativas Verdadeiras Então o que que aconteceu Então o que que aconteceu De verdade Quando aconteceu a história Então a primeira letra A Mesmo seguido pelo amigo passarinho Joãozinho e Maria Deixaram pedras ao longo do caminho Para marcá-lo Então mesmo os passarinhos Eles foram deixando as pedrinhas Pelo caminho que isso aconteceu Letra B Letra B Os irmãos desviaram-se do caminho Ao avistarem uma casa feita de doce Foi isso que fez eles se distrairem? Foi a casa de doce que fez eles se distrairem? No caminho? Ou foi outra coisa? Se for verdade Você vai enriscar Se for mentira Você vai deixar em branco Letra C O passarinho tentou alertar os irmãos De que a casa era de uma bruxa Ele falou Ele falou Ei, não fiquem aí Vamos embora Essa casa é de uma bruxa Ele conseguiu fazer isso com os meninos? Isso aconteceu? Se aconteceu Você vai marcar um X Se não aconteceu Você vai deixar a branca Letra D O passarinho foi avisar aos pais Que as crianças estavam em perigo Isso aconteceu? O passarinho salvou-se da casa E foi atrás dos pais Letra E A bruxa era Na verdade Uma bondosa mulher Que havia sido vítima de um bruxo malvado Isso aconteceu? Ela era uma bruxa malvada Porque ela caiu no feitiço Então se isso aconteceu Você vai marcar um X Tá? Aí nós vamos para a questão de número 7 Encontre no caça-palavra Os personagens que aparecem no texto Então quem apareceu no texto? Vamos relembrar? Maria João A bruxa O passarinho A borboleta Quem mais? E eu acho que foram só esses mesmos E o pai O que aconteceu? Número 8 O que aconteceu A família de Joãozinho e Maria Depois que a bruxa foi liberta do feitiço Então o que aconteceu lá? O que a bruxa Que não era mais bruxa Fez para a família do Joãozinho e da Maria? Agora o número 9 É de uma resposta pessoal É resposta sua Sua opinião Então olha a cor Em sua opinião O que aconteceria Se os pais de Joãozinho e Maria Não estivessem encontrado? Então será O que que ia acontecer Com João e Maria Né? Se os pais deles não estivessem encontrado? Então você vai Falar aí para a tia Mônica O que que você acha? Tá? Então faça essa atividade Com muito capricho A letra caprichosa Tá? Que a tia Mônica vai fazer a correção Na próxima aula de português Tá? Porque eu não estou mais fazendo A correção ao final da aula Porque tem criança que estava enganando a tia Estava fazendo só Nem assistia a aula E aí já ia responder Pegava só as respostas E ia responder Não queria pensar E não pode Por quê? Porque nós iremos fazer Nossas provinhas Tá? Então fica assim Fiquem com Deus Um beijo no coração E prestem atenção Qualquer dúvida Volta lá no textinho de novo Do João e Maria Beijo Vai ficar um Eu vou dar uma licencinha Para vocês verem a página Que é as atividades relacionadas Atividades relacionadas Livro de português As páginas 24 e 25 Sobre o texto de João e Maria Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL